Fala galera! Beleza? Aqui que tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente com Pokémon Trading Card E hoje a gente tem um negócio diferente pra fazer, na verdade é um negócio diferente, meio igual, quem já fez isso, mas hoje é um Open Pack Na verdade um Triple Open Triple Pack, entendeu? Triple Open Triple Pack, porque eu tenho aqui 3 Triple Pack da coleção nova que é a Steam Seed Que é Cerco de Vapor, entendeu? E eu queria desmistificar uma coisa hoje no vídeo, não sei se vai ser o suficiente ou não Mas existem histórias dizendo que esse cara aqui, ele tem mais chance de tirar Pokémon mais raro, X e Turbo, entendeu? Que a gente tem aquela box, eu já abri uma box aqui no canal, aquela box de Buster, eu abri uma box dos céus estrondosos e a gente tirou 5 X na box dos céus estrondosos Não sei nem o Turbo porque não tinha Turbo naquela época, mas essa aqui já tem Turbo E isso aqui é interessante porque o que acontece, essa coleção lançou há muito pouco tempo Ela lançou na última semana de Outubro, no dia 29, vai fazer mais ou menos 15, 20 dias já, tá ligado? 20 dias que lançou Aí a coleçãozinha nova, ela tem como destaque, cara, em questão de Turbo, a gente tem aí a Mega Turbo E a Mega Turbo que é muito boa, o Chernias Turbo também que é muito bom E de X a gente tem o Vulcanion X, o Stilix e o Mega Stilix X e a Gardevoir e a Mega da Gardevoir X, isso que tem nessa coleção E de Trainer, de bom, cara, a gente tem recuperação de energia especial e os Elos, né, como sempre E o Pokémon Ranger, são os Rangers dessa coleção, tá ligado? Então eu vou abrir aqui, as 3 que eu peguei são do Aself, que é esse Pokémon aqui, cara Porque tem 2 Triple Pack, um vem com a Zelf de promo, o outro vem com uma carta que é o Rayquaza E mano, quem disse que tinha Rayquaza quando veio pegar o negócio? Não tinha nenhuma do Rayquaza Galera catou tudo o Rayquaza, a galera ama, né, então foi tudo Então vamos lá, eu vou abrir os 3 aqui, deixar os... na verdade eu vou abrir um por um, né Vamos abrir primeiro esse cara aqui, deixa eu ver aqui se eu odeio sobre esse negócio É, aprendi a manha agora, mano, tem 3 Boosters, certo? Esses Boosters aqui são da... é... Chernias Turbo e Vital Turbo e Mega Gardevoir, entendeu? E aqui a gente tem a nossa cartinha do Aself, do Aself Que é essa carta aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui na frente Ele é um Pokémon que ele até quer jogar, viu, ela vem foil bonitinha, é uma carta promo É, ele tem 70 de vida, o primeiro ataque é Olhos Brilhantes, com uma energia psíquica Coloca 2 contadores de dano em cada um dos Pokémon do seu oponente e já possui contadores de dano Isso aqui é interessante, a gente baixa em todo mundo, tá ligado? Deck de Gengar e tudo isso aqui, porque o que acontece? Ele sai batendo em todo mundo, vai botar 2 contadores em cada um que já tem um contador No mínimo, cada Pokémon que vai tomar dano vai ter 3 contadores de dano Aí o Gengar chega comendo geral, porque o Gengar chega, ele bate... Ele tem um ataque que o efeito é o seguinte Se o Pokémon tem 3 contadores de dano ou mais, ele é eliminado do campo, entendeu? Ele é nocauteado E dobramente, desdobamente o Pokémon ativo agora está confuso São 3 energias, sendo uma psíquica e dá 30 de dano, não é muito bom O primeiro ataque é bom, o segundo não é tão bom não Pokémonzinho básico, ele é foil bonitinho Vou ter 3 dele, na verdade 4, porque eu já tenho um triple pack desse Mas vamos lá, deixa eu separar aqui os 3 Pra gente abrir primeiro o triple pack Como eu disse, triple, triple pack, triple! Beleza, vamos abrir primeiro o da Mega Gardevoir Que é esse cara aqui, vamos vir aqui Belezinha, deixa eu abrir aqui no meio Vamos ver o que que sai Sempre, galera É aquelas cartinhas Coisa no começo, né? Então deixa eu tirar meu... isso aqui vai ser tudo meu, não vou dar coisa pra vocês hoje não Então a gente tem aqui primeiramente um Ipon Larvest, isso aqui é tudo carta comum Um Driflo Um Ambipon Ambipon é a evolução do Ipon Pokémonzinho normal, interessante Golpe duplo, 3 energias normais Jogo dos mais, você está causando... É meio fraco Oportunidade peluda Descarte a carta de cima do baralho do seu oponente Se aquela carta for uma energia, você está causando a 60 E dando a meia boca também como energia É, descarte a carta do oponente até que vai E a Vulcarona Vulcarona, vocês veem aqui que ela tem dois tipos Isso aqui é uma mecânica nova Que entrou nessa coleção nova Que é a Steam Seed, entendeu? O Pokémon que tem dois tipos Ele tem as vantagens dos dois tipos Ou seja, se eu der dano a um Pokémon... Vamos supor, se eu tiver um Pokémon com fraqueza planta Ele vai dar dano dobrado Se eu tiver um Pokémon com fraqueza fogo Ele vai dar dano dobrado também A Vulcarona não é tão bom assim Ela tem fraqueza fogo 110 de vida Segunda evolução É evolução desse carinha aqui, ó Do Larvest E ela tem um ataque que... Uma moeda... Uma energia de planta Dá 20 de dano Joga uma moeda Se cair cara o Pokémon ativo do seu oponente Ficará confuso Se cair coroa Pokémon ativo do seu oponente Ficará paralisado Pra deck de... De... Condição A deck é boa E a segunda Poder do Furacão Três energias normais 120 de dano Descarte Toda a energia ligada a esse Pokémon Entendeu? É meio suicida Entendeu? Belezinha Primeiro booster não veio nada de impressionante Ah, veio a Vulcarona A Vulcarona interessante Duplo Vamos abrir o segundo aqui Do Ivettel O Ivettel Turbo Bonitinho Vamos abrir aqui, ó Vamos ver se a gente tira alguma coisa aqui Já saiu uma RIP Marip Marip Vamos lá Ai, colou Colou Não, deixa aqui Depois eu vou tirar um tiro Então a gente tem aqui, primeiramente Uma RIP É, um Bergmite Monkey Anorich Anorich Esse aqui é um Pokémon É, como é que chama? Fóssil É, eu não gosto muito de Pokémon fóssil Pra falar a verdade pra vocês Porque ele não dá pra pôr ele direto em campo Mesmo ele sendo Pokémon básico Ele é relativamente fraco E você tem que ter o fóssil Entendeu? Ele tem uma habilidade Barreira restaurada Cada um dos seus Pokémons restaurados Não possui fraqueza Se você tiver um deck fóssil Ele é uma boa aquisição E por último temos Persha Persha Pokémon em color também Ele é bem mais ou menos Esse Persha aqui, cara Toda coleção, por incrível que parece Tem Meow, né Pelo menos esse aqui tem Persha também Ele só tem o Meow Então ele tem Raid Primeiro ataque, 30 a mais Se o Pokémon evolui do Meow Durante essa vez de jogar Você até causa 30 adicional Ou seja, se você evoluiu Já dá dano a mais Segundo golpe de fúria 30 vezes Joga 3 maus Você até causa 30 vezes o número de caras Não gosta de ataque por moeda Entendeu? Não sou muito fã, não E o último booster aqui do primeiro Triple Pack É da... É... Xernias Vamos ver aqui Já Pen... Peniward já Primeiro Pokémon aqui Peniward Tirar aqui Peniward Sidot Clink Raulute Esse Raulute é interessante Porque ele tem uma habilidade boa Ciclone súbito Ao jogar esse Pokémon na sua mão no banco Você poderá fazer com que o seu oponente Troque o próprio Pokémon ativo Por um Pokémon do banco dele Entendeu? E por último Ah... Spirit Bomb Não, Spiritomb Spiritomb É razoável Pesadelo O Pokémon adormecido do seu oponente Agora está... O Pokémon ativo do seu oponente Agora está adormecido Jogar com dano Mova tantos contadores de dano Dos Pokémon do banco do seu oponente Quanto de rejeitar Para outros Pokémon do seu oponente De qualquer jeito De desejar Ou seja, você fica brincando Com o dano do carro Aliado Dá pra matar Algum Pokémon com isso Mas você precisa de alguém Pra dar dano depois Entendeu? Então é... É... Mais ou menos Numa coisa Esse aqui realmente Não veio nada muito absurdo Entendeu? Nada Absurdo de carta Falei Imaginava assim Falei Vai vir um... Vai vir um... Um Turbo Vai vir um X Veio nada Vamos pro segundo Triple Pack Beleza Esse como todos Também veio uma Zelf Esse cara aqui Então já deixaram de lado aqui E temos três aqui A Evital Chernias E Vulcanion Vamos fazer o seguinte Vamos abrir o do Vulcanion primeiro Pra gente ver o que que vem Porque os outros dois Não tão me dando sorte Mantini Já começou Já começou mal Já Opa Esse aqui tem Esse aqui tem carta Esse aqui tem X Ó Ó Ó É Turbo É Turbo É Turbo Não tem problema É Turbo Não vamos ver qual Turbo é não Por enquanto Vai lá Mantini Yama Yama é a pré-evolução da Yamega É uma boa Porque a Yamega Turbo É muito boa Tomara que seja a Yamega Turbo Pokémon Ranger É o que eu falei pra vocês É um bom trainer Esse cara aqui Ele se aplica muito bem Vai se aplicar bastante em deck meta Isso aqui Por algumas condições Ele simplesmente remove Todos os efeitos de ataque De jogador e seus Pokémons Vamos supor Você tá jogando com o ataque de Greninja O Greninja tem aquele primeiro ataque chato dele lá Que ele desabilita suas habilidades Deu aquele ataque Você usa o Pokémon Ranger Se suas habilidades vão funcionar de novo Entendeu? Porque você desabilitou o efeito do ataque do Greninja Naquele turno A Rapidash E por último Tata-tata-tata Hydreigon Hydreigon Turbo Um dos Turbos dessa coleção Ele não é o melhor Com minha sorte Cara É o segundo que eu tiro Tá ligado? Eu queria outra coisa Eu tiro o Hydreigon Tá? Eu queria outra coisa Mas tudo bem O Hydreigon é Turbo Tá valendo Ele tem aqui um ataque chamado Explosão Calamidade Calamidade Ele precisa de uma energia psíquica Duas noturnas E uma incolor Ele dá 150 de danos Descarga de 3 energias legadas a esse Pokémon Esse Pokémon ataca 50 de dano A 2 Pokémons do banco Do seu oponente Não aplica fraqueza A resistência A 2 Pokémons do banco Tipo assim O ataque não é ruim 150 de dano Mais 50 em 2 Pokémons do banco É muito forte Você quer descartar 3 energias Cara 3 energias é suicídio Tá ligado? Tudo bem Ele é razoável Tirando que o Hydreigon é quarta Tipo assim Terceira evolução Estágio 2 Esse aqui é uma quarta evolução Então Eu acho meio inviável Apesar de ser um bom Pokémon Pelo menos esse aqui saiu alguma coisa já Saiu alguma coisa Vão ficar menos tristes Temos agora aqui Charnias Charnias Turbo aqui Boosters em Charnias Turbo Já começamos com o Chinchar 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 é bom, cara Na verdade não Chinchar Mas a terceira evolução do Chinchar Que é o Infernape Nessa coleção é muito boa também Dá pra montar o deck dele, cara Mas é meio condicional Então temos Chinchar Nidoramacho Cloucher A evolução dele também Ele tem um Turbo Tá ligado? Temos aqui a Carga Especial Que eu falei pra vocês Esse trainer é muito bom Ele recupera duas energias especiais Que ele descarte E coloca no seu baralho Tudo bem Não é na sua mão Mas no baralho Tá valendo bem, cara Energia dupla É energia especial Então vale bem a pena Isso aqui Temos aqui a Iamega Iamega muito boa Pelo seguinte A Iamega tem a seguinte habilidade Visão Sônica Se você tiver exatamente Quatro cards na sua mão Ignore todas as energias No custo do ataque Deste Pokémon Ou seja, eu tenho quatro cards na mão Eu ataco sem energia Aí tem a Iamega Turbo Ela dá 100 de dano Sem contar a fraqueza A resistência É muito forte Três energias também Só que com a habilidade dela Quatro cards na mão Você ataca sem energia Dá pra fazer deck sem energia Com essa carta aqui Dá pra fazer deck sem energia Boa 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 E a Iamega é bom Esse Triple Pack Apesar de ter saído no Hydreigon Não tá ruim não Tá ligado Tá vendo umas cartas boas Vamos pro último aqui Aí Vital Vem dar sorte pra nós Aí Vital Eu queria um X Só um X E pedir muito Pedir muito Eu acho difícil sair agora Porque Triple Pack Eles devem contar Um Buster tem Um outro não Tal, tal, tal Mas vamos lá Flatlin Pônita Sneasel Monferno Evolução do Tintar Pré-Evolução do Infernail O Sharnas Não é o Turbo Mas tá valendo Esse Sharnas aqui É um reprint do Sharnas Da coleção XY1 Ele tem a habilidade Diomancia Que você busca no deck Duas energias de fada Liga dois pokémons Do banco Do seu banco E lança arco-íris Ele dá três Ele precisa de três energias Duas de fada Uma normal Dá cem de dano E descarte uma energia Ligada a esse pokémon Ele é muito bom Por causa do ataque Deomancia E ele combado Com o Turbo Porque o Turbo Bate por energia Então é bem interessante Beleza Fechou o segundo Triple Pack Por enquanto A gente tem um Turbo No saldo aí De seis Boosters Um Turbo Vamos aqui pro terceiro Triple Pack Do vídeo Entendeu Vamos abrir ele aqui Beleza De novo temos aqui Um As Elf Que eu já vou tirar aqui de lado Belezinha E temos aqui Três Boosters de novo De novo repetindo Igual o primeiro Mega Gardevoir Xernes Ai Vital Deixa eu começar pelo Ai Vital Aqui Vamos ver aqui Tomara que saia Cara Ó Na boa Eu já abri mais de Acho que já abri mais de 20 Boosters Dessa coleção Até agora Não saiu nenhum Nenhum X Até agora Eu sou muito azarado Muito azarado Molecado abre dois Sai dois X Entendeu Eu sou azarado Entendeu Vamos lá Sai mais um pra mim Desse Temos aqui Ipon de novo Clowncher de novo Flatning de novo Ai Saiu Ai É algum Torre X Veio A Norte Tá de novo Que que é Que que é Que que é Vulcanion Ah mano Esse cara aqui sim Esse sim Mano Esse sim Esse cara é bom Esse vulcanion aqui Ele é um vulcanion Que ele é tipo Água e fogo Isso é bom Porque as vezes Você tá jogando Contra o deck de fogo Você bate com ele Ele vai dar dano dobrado Tá ligado Ele tem a habilidade Vaporizar Que você descarte Simplesmente Você descarta uma energia De fogo na sua mão O ataque E você buffa Todos os pokémons Básicos do seu banco Buffa em que sentido Cada O ataque vai dar 30 de dano a mais No próximo turno Entendeu Então você descarta uma energia O próximo ataque Do pokémon básico seu Vai dar 30 a mais de dano Além do dano que ele dá E ele também tem Um ataque Ele tem um Calor vulcânico Que são duas energias de fogo Uma normal Dá 130 de dano Só que esse pokémon Não pode atacar No próximo turno A vantagem Que tem O pokémon ranger Nesse ponto Você pega lá Antes de você atacar Você usa o pokémon ranger O seu ataque Não tem efeito E você pode atacar No próximo turno Então é interessante Essa carta aqui Combada com o pokémon ranger Entendeu Muito boa a carta Primeiro X Que eu tiro aqui De todos os bustos Que eu peguei Felizão Ele adoro Ele adoro eu Tenho X Finalmente Vamos lá Esse aqui é o Evital Evital deu sorte pra nós A Evital deu sorte pra nós Vamos abrir aqui agora Xernias Xernias Vamos lá Será que sai outro X? Mano Já precisou sair dois X No mesmo pacotinho? Little Liu Outro Sneasel Outro Yama Fluffy Evolução da Deu branco Da ovelhinha lá Deu branco E por último temos Tatatatata Rupa O Rupa Esse Rupa aqui É um Rupa que vem no deck No deck temático dessa coleção Vem um Rupa Tem dois Rupas desse aqui Ele é uma carta razoável Também pode ser combada Com um pokémon ranger Ele tem o primeiro ataque Que precisa de uma energia incolor É o soco De hiper espaço Esse aqui Causa 20 de dano A dois pokémons Do seu oponente Qualquer Entendeu? E ataque ao portal 130 de dano Só que ele não pode usar Esse ataque no próximo turno Mesma coisa Pokémon Ranger Não tem Não cai o efeito Entendeu? E vamos para o último booster Do vídeo Ver se a gente tira Será que sai mais um X? Mano Será? O Kenyan é bom Acho que dos X que saiu O Kenyan é o melhorzinho Então vamos ver aqui Temos aqui Hoppe Já começando aqui Hoppe Acho que não sai o X Cara Eu sempre dou essa pancadinha Nas cartas aqui Hoppe Meow Desgraça Que sai em todos Outro Tintar Fóssil da armadura Shieldon Fóssil da armadura De Shieldon Também é um fóssil Para buscar um outro Pokémon fóssil Que tem nesse deck Que é o Shieldon Eu não gosto muito E por último Temos Garvantula Revolução do Jotiki Ele é um Pokémon duplo Também Ele é elétrico E planta E ele é um Pokémon Até que interessante Ele tem o fio duplo Que precisa de uma energia Incolor Você causa 30 de dano A dois Pokémons Do banco do seu oponente Entendeu? Você vai batendo no banco É bom E tem elétrica 30 de dano Porque o Pokémon do adversário Não poderá recuar Durante a próxima vez E jogar do seu oponente Entendeu? Aí eu sei Você fica batendo no banco E você trava o cara Também Entendeu? Não é muito bom Mas ele é razoável Essa mecânica de duas coisas É interessante Entendeu? Então terminando aqui Terminamos todos os boosters Considerando aí Que a gente abriu Nove boosters No total A gente conseguiu tirar Um Turbo E um X Se uma caixa vem em 36 Normalmente vem em 5 Entre X e Turbo A gente saiu na vantagem Porque a gente abriu só nove É um terço É um terço de coisa E já saiu dois Teoricamente Se a gente continuasse essa pegada Ele ia tirar seis Entendeu? Então eu tô achando que Tipo Mito ou não Eu acho que é mais vantagem Ainda comprar Turbo Pack Tá ligado? É tudo suposição isso Tá? Num leve como verdade Eu tô falando É uma suposição Entendeu? Mas tá valendo a pena Tirei o primeiro X Aqui da coleção Tirei mais um Hydreigon Turbo Já tenho um Temos dois agora Isso aqui eu vou usar pra troca Isso aqui eu vou usar no meu deck E galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de Pokémon Trading Card Se curtiu Não esquece de deixar aquele like Vai acompanhando aí no canal Tá saindo todo sábado O vídeo de Pokémon Trading Card E é isso aí Eu vou ficando por aqui Não esquece o like Um grande abraço a todos E... Fui!